E aí pessoas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estão bem, também vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal maravilhoso, canal que todo mundo vem para cá e ama e adora esse canal aí, enquanto ainda mais os progressistas, os esquerdistas, adora esse canal aqui, ah, meu Deus do céu. Justiça dá 48 horas para a CBF explicar por que nenhum jogador da seleção brasileira usa camisa 24. Não é piada, por mais que soe tosco e imbecil, não é piada, não é para rir, não ria, não é para rir, não vamos rir disso, que isso é sério, é um assunto sério. Ah, meu Deus do céu, onde vamos parar, cara? Onde vamos parar? Justiça dá 48 horas para a CBF, eu vou tentar ler de novo aqui. Justiça dá 48 horas para a CBF explicar por que nenhum jogador da seleção brasileira usa camisa 24. 24, vocês sabem que no jogo do bicho é o número do veado, um animal veado, nós estamos falando aqui de um animal, igual jacaré, vaca, coelho, galo, que tem no jogo do bicho, a cobra, o macaco, o cachorro, o gato, é o jogo do bicho. Então, selecionaram lá um antílope, o parente do antílope lá, que é o veado, que é muito caçado na mata. Os caras vão para a mata caçar veado. Estou falando de caçador, caçador com rifle e tal. Enfim, e outros times, não sei se lá tem jogo do bicho, não sei se lá eles têm essa cultura de que o número do veado é 24. Cara, falar disso, cara, é tão idiota quanto a notícia, velho. Cara, veja bem, na Copa do Mundo, eu sempre percebi que o número dos jogadores do número 1, qual o número 22, eu acho ou 23, não sei, são 22 jogadores, 22 ou 23 jogadores convocados e tal. E, geralmente, pelo menos nas seleções raiz, o número de 1 ao 11 era dos titulares. E do 12 ao 21 ou 23, que sempre que tem dois goleiros reserva, era o número dos reservas. Do 12 ao 23, mais ou menos, era o número dos reservas. Então, com isso, o número 1 é o goleiro, o 2 ao lateral, 3, 4 zagueiros, o número 6 é lateral esquerdo, 2 e 6 lateral esquerdo, 5 e 7, ou 5, 8, ou 5, 11, geralmente são os volantes, cabeça de área. Aí, do meio para frente, já depende muito. Geralmente, os volantes são 5 e 11, ou 5 e 8, vamos supor, 5 e 8, os meias, 10 e 7, e os atacantes, 11 e 9. É assim, sempre foi assim. Só que hoje, com essa notelagem, o cara escolhe qual número de camisa ele quer usar. Então, até aí tudo bem. E eu, quando jogo futebol de vaso, sou jogador de futebol de vaso, eu sempre gostei de usar camisa 7. Eu jogo no meio de campo, jogava no meio de campo, e eu gosto de usar camisa número 7. Mas eu já joguei camisa 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 25, 27, 28, 24. 24 eu acho que não que eu joguei, não, porque eu nunca tinha isso no número. Eu sempre era de 1 ao 20. Então, eu nunca joguei com número 24, nem 23, nem nada. 18, 20, acho que eu já joguei a usar 21 também, 17, 15. Eu já joguei com quase todos os números já. Mas, enfim. Olha o nível que chegou, cara. A Justiça deu 48 horas de prazo para a CBF explicar por que nenhum jogador da seleção brasileira usa a camisa de número 24 na disputa da Copa América. Porque o Brasil é o único que não tem uma camisa na competição enquanto todas as outras seleções possuem. Cara, o que tem? Qual é o problema? Meu Deus do céu, cara. Parece assim, está tudo em paz. Cara, está tudo em paz hoje, né? Não tem problema. Não tem ninguém passando fome. Não tem ninguém aí pobre. Não tem ninguém nas ruas, meio de engano. Vou arrumar um problema. Vou fazer uma notícia aqui. Vou arrumar um problema. Aí vai lá. Alguém fala que na seleção brasileira não tem ninguém com a camisa número 24. Isso aí eu acredito que nem seja a questão do jornalista, do colunista, ou quem escreveu isso aqui. O cara só está reportando que ele escreveu, né? Aí coloca aqui. No caso do time Canarinho, a numeração pula do 23, Ederson, para 25, Douglas Silva. A decisão judicial confira abaixo na íntegra. Foi tomada pelo juiz Ricardo Saifer, da 10ª Vara Civil do Rio de Janeiro, na última terça-feira, 29, após o grupo Arco... Só podia, cara. Só podia. Então, eu estou falando com você, parece que está tudo em paz. Aí alguém fala assim, não, vamos dar uma lacrada. Vamos dar uma lacrada. Vamos lacrar. Olha só, o grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT entra com um processo contra a CBF para que a entidade explique o caso. Meu pai eterno, cara. Eu sou um time de futebol. Os caras só querem jogar bola. Os caras só querem jogar futebol. Os caras não querem saber de... Cara, se tem gay ali na seleção brasileira, eu não estou nem aí. Estou cagando. O cara joga bem. O cara joga bem. O cara faz gol. O cara dribla bem. O cara vai ajudar na seleção. Não interessa se ele é gay, hétero, monstro sexual. Não interessa. Não interessa. A questão é, vai dar resultado dentro do campo? Igual o Richardson, lateral esquerdo da... Você falou lateral esquerdo do meu campo? Jogou muito no São Paulo. Depois virou jogador de vôlei e tal. Sempre foi um excelente jogador, cara. O exemplar jogador. E era homossexual, era gay. Mas sempre foi um excelente jogador, cara. Agora vem a turma da Lacação, por causa de um número, um número, arrumar esse barulho todo, cara. Pelo amor de Deus. Com isso, a confederação terá que atender, eliminar, concedida e responder cinco questionamentos feitos pelo grupo na petição do processo em até 48 horas. Caso não se posicione, a entidade receberá multa diária de R$ 800, cara. Mano. Mano. Ah, representatividade. Porque a seleção brasileira faz parte do esporte mais visto no Brasil e tal. Não tem outro esporte que possa suprir essa visibilidade. É o que o juiz explica aqui. Então o esporte deveria dizer... É um número velho. Será que os homossexuais têm um animal como representante da luta deles de... Eu acredito no seguinte, se você quer respeito, respeite. Acredito nisso. Quer ter respeito? Respeite. Não, mas os gays estão morrendo, que os gays isso, os gays aquilo, os gays aquilo outro. A gente luta para que o ser humano sobreviva, independente se ele é gay, se ele é hétero, se ele é monstro sexual, não interessa. A gente luta para que o ser humano sobreviva, que ele possa ter no mínimo a vida digna nessa terra. É para isso que a gente luta. Mas o separatismo, que divide grupos e não torna, entre aspas, coletivo o ser humano, que divide grupos. Mulheres, feministas, gays, negros, sei lá, mais o que aí, sei lá, esquerdistas e tal, os caramba. Então eles fazem esses grupos separatistas, brigam entre si, até dentro da lacração estão tentando lacrar, irmão. É um negócio absurdo. Agora o número 24, que dentro do jogo do bicho... O número 24 não é o número do veado, do gay, do gay em si. Isso antigamente era um teor pejorativo que as pessoas aplicavam fazendo uma assimilação ali, né? Com o número do veado, que é um animal, que não tem nada a ver com sexualidade nem nada. E que por parecer o nome veado, e antigamente as pessoas chamavam gays de veado, aí pegaram e começaram a fazer esse negócio aí. Começaram a chamar 24, o número 24, o número 24. Qual o problema, velho? É um número. Um número, será que um número representa tanto vocês assim? Um número, um número, um número. Não é possível, cara, que vocês são tão carentes de representatividade, representatividade e tal, que um número faz diferença, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. É no moral, cara. A gente tenta entender, tenta compreender, entendeu? Mas assim, os caras forçam demais, cara. Pô, dá uma segurada, dá uma segurada. Os caras forçam demais aquilo que chega, passa do ridículo, velho. Um número de jogo de bicho, jogo de bicho. Uma coisa que lá nos anos 90, nos anos 2000, anos 80 e tal, negozoava e tal, que não sei o que, era um teu pejorativo e tal, tudo bem. Eu nem sei se a galera usa isso hoje em dia, que até na minha geração foi assim. Se a gente quisesse ofender um machão, a gente chamava o cara de gay, de viado e tal, para ofender a masculinidade do cara, assim, para a culpa por, a masculinidade do cara em dúvida perante as outras pessoas. Não, 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 sou viado não, sou viado não, sou homem, não gosto de mulher. Entendeu? Porque antigamente era assim. Hoje ainda é assim também e tal, mas com tanta lacração, com tanta... Você fica com medo, você não tem liberdade nem para falar. Você vê aí que muitos humoristas aí, os caras não fazem nem piada mais de nada. Entendeu? Daqui a pouco acabou, silêncio, silêncio total. Está implementada aí a ditadura do silêncio. Mas, cara, é muita palhaçada, cara, é muita palhaçada. É muita palhaçada, cara, é muita palhaçada, cara, é muita palhaçada.